Oi gente, mais uma vez eu vou mostrar pra vocês como é que faz o suco de couve com laranja. Aqui já coloquei minha laranja, descasquei a laranja, já coloquei a couve, agora eu vou bater. Coloco dois copos de água, eu piquei um molho de couve, cinco folhas de couve, vocês picanam, descasquem a laranja, coloco a couve no liquidificador e vamos bater. Deixa eu ver como é que ficou, olha aqui como é que ficou gente, verdinho. Esse suco, pessoal, é um suco muito bom pra saúde, o intestino, tem o suco de couve também que você pode bater só com a maçã, é muito bom. Tudo falou que é o verde, verde, couve, é coisa boa, né? Pronto. Agora, vamos coar ele agora e depois voltar pro picador de novo a bater. Ó, vou coar, tá vendo? Ó, tô aqui coando, coando o meu suco. Vamos coar. Depois que secou a ele, é só beber. Ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou, né gente? Olha aqui, olha aqui, pessoal. Esse é o couve, a couve e a laranja, né? Que eu bati. Então, isso aí gente, deixa aí seus comentários, deixa aí, comenta aí, escreve. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o seu dia de segunda-feira. Que seja um dia muito abençoado por Deus, tá bom? E aí